O Enem 2016 vai ser realizado em todo o Brasil nos dias 5 e 6 de novembro. O exame conta com quatro áreas do conhecimento, ciências da natureza, linguagens, matemática e ciências humanas. E para complementar o exame, os estudantes também precisam encarar a redação. Para alguns, essa é a fase mais temida, para outros, a mais fácil. Só que um detalhe bastante interessante é que existem dicas essenciais que ajudam na hora da escrita da dissertação. Primeiro passo, a leitura do comando, entender bem o tema, entender o que no momento daquele preparo, da elaboração daquele comando, o que foi pensado para que esse aluno consiga começar o seu texto. E num texto dissertativo argumentativo, eu vejo assim, alguns deslizes dos nossos alunos é o seguinte, às vezes esse texto pode se tornar meramente informativo. E a redação do Enem pede um texto dissertativo argumentativo. Então a elaboração de bons argumentos, argumentos convincentes, que realmente ele pensa em convencer aquele que está lendo, isso é essencial. A Beatriz está no terceiro ano do ensino médio e pretende usar o Enem para entrar em uma universidade federal para cursar arquitetura. Ela explica que além de fazer tudo direitinho, é preciso ter confiança na hora da prova. Fico nervosa, de verdade, porque é bem concorrido. Eu me sinto, será mesmo que eu sou tão melhor que os outros? Mas aí eu paro e confio em mim, sabe? Porque se eu não confiar, quem que vai confiar, não é verdade? Na hora da prova está só eu e a prova e é isso, a gente tem que confiar. De acordo com o dado do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, as notas médias na prova de redação do Enem 2015 subiram 10% se comparadas ao ano anterior. Na escola onde essa professora trabalha, a média da pontuação das redações dos alunos foi maior que 670, ultrapassando a média nacional geral, que foi de 543 pontos. Ela comemora a melhora dos resultados e ressalta que alguns cuidados sempre precisam ser tomados na hora da escrita para garantir uma boa nota. A organização textual é muito importante, é aquela coisa, de repente ele até compreende o tema e tal, mas assim, a dificuldade na hora de pôr isso ali no texto escrito, ele tem, sim. Mas eu acho que isso pode ser sanado com treinos, né? Esse aluno treinando sempre, eu falo, não tem outra receita, sabe? É treinar, é praticar, e sempre com essa devolutiva do professor, dessa correção, e eu acho que isso vai ajudá-lo. Pois é, não tem outra receita, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que escrever, do contrário, não tem desempenho que se sustente no Enem.